A Ação Social Santa Rita de Cássia, contando com o apoio de colaboradores e empresas parceiras, pôde trazer uma alegria a mais para a vida das crianças que fazem parte dos projetos desenvolvidos na entidade. Eles foram presenteados com ovos de Páscoa. Olha, eu tô aqui que a gente vai criar uma lembrancinha pra vocês de Páscoa, tá? Em nome da Ação Social Santa Rita, eu quero falar pra vocês que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa, que Deus abençoe bastante. O momento é oportuno também para o ensinamento de valores, e as crianças são educadas para entender o significado desta data. Fica agora uma homenagem deixada pelas crianças. Páscoa. Sensível como um sorriso de criança, precioso é Teu nome, Teu coração, eterno e profundo é Teu amor. Cristo Jesus, eu Te adoro, Cristo Jesus, eterno e profundo é Teu amor. Teu amor.